O Zé Esse é o Gabriel mais conhecido que a Cracolã É o trem porra, é o trem Esse é o Gabriel mais conhecido que a Cracolã É o trem porra, é o trem Ele passou, sarrou, e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar, ele também tá louco Vou passar por ele, não vou te arrasar Ai, 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 mina aqui do baile Se prepara pra sentar Vai sentando na moral Vai sentar fenomenal Vai sentando na moral Esse é o Gabriel mais conhecido que a Cracolã É o trem porra, é o trem Vai sentar, vai sentar Vinheta Vai sentar, vai sentar Ai sentar, vai sentar